Superior Tribunal de Justiça determina a reintegração de candidato eliminado do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por uso de drogas na juventude. A segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um candidato reprovado na fase de investigação social em concurso da PMDF por ter admitido o uso de drogas oito anos antes do certame. Ao determinar a reintegração do candidato ao concurso, o colegiado considerou o fato dele já trabalhar no serviço público, o longo período desde que teve contato com entorpecentes e a aprovação na investigação social em outro concurso para carreira policial, no Maranhão. O concurso para o cargo de soldado foi realizado em 2019 e na fase de investigação social, o candidato admitiu que usou drogas em 2011, quando tinha 19 anos. Em primeiro grau, o juízo acolheu o pedido de reintegração do candidato ao concurso, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença, por entender que a admissão de policial com histórico de dependência química está subordinada à discricionariedade da administração pública, de forma que o judiciário não poderia rever o ato questionado, salvo em caso de ilegalidade. Nós, entendendo que estas conclusões são incompatíveis com a Constituição Federal, recorremos ao STJ, sustentando que, em primeiro lugar, a Constituição da República não admite penas de caráter perpétuo, ou seja, todo cidadão tem direito a se reabilitar perante o poder público e perante a sociedade. O relator no STJ, ministro Og Fernandes, apontou que, além de o próprio candidato ter admitido que foi usuário de drogas, ele ocupa atualmente o cargo de professor, sem qualquer registro desabonador de sua reputação. Ao restabelecer a sentença, Og Fernandes concluiu que o acórdão do TJDFT, ao reconhecer a impossibilidade de controle judicial do ato que reprovou o candidato, trilhou orientação contrária ao entendimento do STJ, porque ficou demonstrado, no caso, que a administração não se pautou pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A turma seguiu o voto do ministro relator.